13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Meu nome é Manuela Dávila, sou presidente do PCdoB no Rio Grande do Sul. E o 13º Congresso foi um grande momento de debate sobre os rumos do nosso país e sobre o papel do PCdoB no desenvolvimento nacional. O Brasil precisa de um PCdoB forte e grande para que o povo brasileiro tenha mais direitos e nós precisamos ser maiores para que a nossa luta seja forte e o nosso partido possa contribuir para que o povo viva melhor nas nossas grandes cidades e no seu cotidiano tenha mais educação e mais saúde. 13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças.